Todo mundo recebeu a notícia do fim do canal do Lopers e Rafael E eu não estava sabendo absolutamente nada, eu não estou entendendo nada até agora E hoje eu fui lá no condomínio Lopers e Rafael visitar minha casa Tentar entender alguma coisa, buscar alguma pista E o que eu encontrei lá só me deixou mais angustiada e sem entender mais ainda O que está acontecendo Eu só sei que eu fui com a minha mochila e já tirei toda a minha mudança de lá Porque o mundo realmente, aquele mundo não vai ter mais Depois de tudo que eu vi lá hoje, eu não sei mais o que dizer, não estou entendendo nada Eu só sei que eu vou continuar fazendo o vídeo sim Então não parem de me acompanhar, já se inscreve aí no canal Se você é novo aqui, deixe um super comentário e um like Porque isso me ajuda muito e vai me ajudar muito a continuar fazendo o vídeo E eu vou tentar investigar o que está acontecendo com o Lopers e Rafael O que aconteceu, porque ninguém falou nada Eles só deixaram algumas pistas e vamos tentar investigar para descobrir o que aconteceu Então, bora entender o que foi que eu vi lá no mundo Lopers e Rafael hoje Que me deixou mais, mais angustiada Corre, 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 corre Maria Vai, vai, vai para o quarto logo Vamos, vamos, vamos Que eu tenho que ir para o quarto Eu vou pegar a minha mochila Que eu vou visitar a minha casa lá no mundo Lopers e Rafael E vou investigar hoje o que está acontecendo Por que o Lopers e o Rafael falaram do fim do canal Eu não estou acreditando em nada disso Eu já estou com a minha mochila aqui Deixa eu ver Minha mochila está vazia Que eu vou visitar a minha casa Eu vou pegar os pertences que eu tenho lá na minha casa Eu não estava sabendo desse fim Ninguém me avisou Nada, nada, nada E eu vou lá também para tentar investigar O meu ônibus já está ali na frente Deixa eu correr, deixa eu correr Antes que eu perco ele Que eu não posso mais perder tempo Eu tenho que ir correndo lá para o Lopers e Rafael Chegamos, chegamos Ah, ali a guarita do Lopers e Rafael Beleza, obrigado moço, obrigado Deixa eu ir lá Mas, mas está diferente Será que é aqui mesmo? É aqui mesmo, né? É, ele confirmou Ele disse que é aqui Mas está diferente Não tinha esses concretos aqui na frente? Está tudo impedido Não acredito Não pode entrar nenhum carro aqui E não está a entrada proibida Será que eu passo? Será que eu passo? Ai, eu vou passar sim Porque eu morava aqui Olha só Está muito abandonado Muito, 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 muito Está proibindo a entrada Ô, seu Zé O seu Zé trabalhava aqui Ô, seu Zé Seu Zé Ixi, acho que o seu Zé foi demitido Porque eu nunca vi esse lugar tão abandonado assim Pra quem não sabe Essa daqui é a entrada para o mundo Lopers e Rafael Ih, e está tudo fechado E olha como é que eu vou entrar Essa daqui é bedrock Não tem como destruí-la Ela é indestrutível A gente só consegue entrar pela portaria Pela guarita Que é aqui Mas está tudo interditado E o seu Zé não está aqui Como é que eu faço pra falar com o seu Zé? Porque o seu Zé tem entrada Ai, 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 ai Deixa eu ver se eu abro Essa porta aqui só abre pelo seu Zé Não, 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 não E agora o que eu vou fazer? Olha, tem um botão aqui Eu acho que essa daqui é a entrada Mas não abriu nada Fez barulho de porta Será que é uma porta secreta? Deixa eu tentar Eu vou tentar abrir Juro que tem essa mão de teia de aranha Que está tudo abandonado O que que está acontecendo? Cadê o seu Zé? Será que o seu Zé não está mais aqui? Eu gostava tanto do seu Zé Ai, e agora como é que eu entro No mundo Lopers Rafael E é definitivamente o mundo Lopers Eu vou apertar o botão É uma porta secreta? É uma porta secreta É que aqui no Lopers Rafael Tudo é secreto, né? Então isso também é uma porta secreta Ai, seu Zé Tiraram todas as coisas do seu Zé Da guarita dele E... Ai, 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 ai Mas, pera Olha só Eu sei que tem... É cheio de segredo Vocês estão vendo o colchão aqui? Tá diferente? Que que é isso daqui? É o copre do seu Zé E está com teia de aranha até o cofre O seu Zé Como ele é o zelador aqui Ele tem que ter Todas as coisas melhores do Mine Porque ele que cuida de tudo Ele que fica rodeando Não deixa nem o bandido entrar aqui no condomínio Então, essas coisas é deles Eu acho que o seu Zé Nem deu tempo do seu Zé pegar as coisas dele Ai, seu Zé Eu nem me despedi dele Ele era tão legal Deixa eu ver o que que... Eu estou falando que ele tem uma picada Olha só E escada Porque ele era o zelador Então, ele tinha que tomar conta de tudo isso daqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente Não tem Será que agora eu vou conseguir Entrar no mundo Lopers e Rafael Com essas coisas? Eu acho que sim Eu vou me equipar Se o Zé não está mais aqui mesmo Ninguém me falou nada Eu vou pegar Depois eu volto aqui e devolvo Mas eu acho que eles esqueceram Isso sim Isso sim Essa parede é muito 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 grande Ela é infinita Infinita Então, eu tenho que... Eu vou quebrar essa porta aqui Porque aí eu vou entrar por aqui Ai, ai, ai Me desculpe Lopers e Rafael Se vocês estão vendo aqui nas câmeras Eu tenho que fazer isso Porque eu vou visitar a minha casa E essa Para quem não conhece É a entrada para o mundo Lopers e Rafael É a entrada e é a saída Vamos lá Vamos lá Ai, 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 ai Essa entrada está direto para a casa do Lopers O que aconteceu aqui? Está imundado Não, 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 não E agora por onde eu vou? Com esse colete Eu vou... Ai, eu vou entrar Está tudo imundado ali Não vou por aqui não Eu vou jogar... Vou por aqui, por aqui, por aqui Isso, aí Por que que está imundado aqui? O que que está acontecendo aqui? Aqui era a casa do Lopers e do Rafael Cadê o Lopers e o Rafael? Lopers, Rafael Ai, socorro Não, 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 não O Lopers Eu vi Lopers Estou vendo o Lopers Estou vendo o Lopers Ai, ai, ai Essa bota de avarente aqui Dá um super pulo Olha o Lopers ali Lopers, Lopers Lopers O que que você está fazendo aqui? Será que eu falo com ele? Ele não pode ver que eu estou aqui Não, não, não Péssima ideia eu ir falar com ele Mas eu não Eu não estou gostando dessa coisa aqui não Dá ele certo Eu não vou voar Ai, ai Aqui era o mundo O Lopers e o Rafael Era a casa dele Sim, sim, sim O Lopers e o Rafael ali Eu não vou lá não Eu não vou lá não Porque estava tudo fechado E eu entrei Eu nem vou falar com ele Será que eles me ouviram? Gente E aqui era a casa do Mano Pink O que que aconteceu no mundo? Lopers e o Rafael Eu não acredito Aqui era o Lago O Lago Está tudo destruído Aqui A casa Está cheia de TNT Por que que está cheia? Eles estão tão destruindo o mundo A casa da Mandinha Não acredito A casa da Estezinha A skin da Mandinha Nem tem mais aqui A casa da Estezinha Começou A casa da Estezinha Começou a ser destruída Também Não acredito Estezinha Estezinha Será que a Estezinha Está aqui ainda? Toda mudança dela Está aqui Ai, ai, ai Estezinha Tem uma carta aqui O que será que é essa carta? Será que? Ai Não acredito Ela deixou uma carta Ela disse que não vai querer nada aqui Dessa casa Porque ela não vai conseguir tirar Está tudo aqui Ai, que triste Ai, eu vou para a minha casa Será que tem alguma coisa na minha casa ainda? Ai, olha ali Ela estava assistindo o YouTube E ela nem conseguiu fazer nada E já estava destruindo a casa dela Olha a minha casa Olha a minha casa Estão colocando TNT já Já está cheio de TNT E a rua foi destruída Na casa da Alessandra também Ah, não Não, não Não, não Não, não Eu vou destruir Eu vou destruir Sai daqui Não vou destruir Enquanto eu estiver Dentro da minha casa Não, não Mas quer saber? Deixa eu correr Que eu vou pegar Todas as minhas coisas Eu vou levar embora Vou levar embora Toda a minha decoração Eu não vou deixar aqui Não Ai, que eu vou fazer Reconstruir minha casa Em outro lugar Porque eu não sei O que vai ser Estou pegando tudo isso Estou pegando Ai, deixa eu pegar minha TV Ai, eu vou no meu quarto Gente, eu não sei O que está acontecendo Eu vou tentar Ver se tem mais alguém Aqui no mundo Será que eu falo Com o Loppers E o Rafael Ai, deixa eu subir No meu quarto, ó Por enquanto Ninguém passou pela minha casa Eles só destruíram a rua Mas provavelmente A minha casa Depois da estesinha Seria a próxima Ai, que triste É tão triste Ver tudo isso Só está até chovendo Estou quebrando as coisas erradas Deixa eu pegar Ai, ai, ai Meu guarda-roupa Meu closet 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 Eu tenho que colocar Tudo na minha mochila Porque se não Ai, 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 ai Guarda E eu tenho que sair aqui O mais rápido possível Foi Se não Eu posso acabar Morrendo Também aqui Se uma tendência TNT Estouro Eu não sei Eu acho que o Rafael Estava lá Retirando as últimas Coisas deles Corre, Maria Bom, já terminei aqui Eu coloquei o máximo De coisa possível Que eu consegui colocar Isso Eu não preciso Aqui, ó Até bloco Eu peguei Ainda bem que eu peguei As coisas do seu Zé de Avaritia E eu consegui pegar Muita coisa Aqui na minha cozinha Só sobrou meu armário Sobrou algumas coisas Aqui na cozinha Na sala Eu peguei tudo No meu quarto Também Consegui pegar tudo E no meu closet E peguei minha academia Também Ah, não sobrou nada Nada, nada, nada Eu vou sair aqui Correndo Antes que eles explodam A minha casa Porque não tem Mais o que fazer É apenas Me despedir E E não sei Eles não destruíram Nada O banco ainda Eles começaram Pelas casas Ai, eu vou tirar Todas essas TNTs Que é pra dar mais trabalho Pra eles Quem mandou Não avisar ninguém E deixar a gente Aqui Sem entender nada Ai, que tristeza A casa da Alessandra Era a próxima Olha as nossas skins gigantes Não tem mais a minha A da Estesinha Já começou a explodir Ai, e é do outro lado Ah, não Do outro lado Ainda tem a casa A casa do Vitinho Da Lays Da Nathalie Começaram por esse lado mesmo Olha só o lago O que aconteceu com o lago Então Ai, eu não tô entendendo Gente Mas eu só sei Que aquela entrada Está fechada E aqui Já tem começado A ser destruído Ou eles podem Estar fazendo um mundo novo Ou realmente É o fim E eu não poderia Nem estar aqui dentro Eu não sei Será que eu falo Com o Loppers e o Rafael Ai, deixa eu sair correndo Olha o Rafael O Loppers Eu acho que eles estão Pegando as últimas coisas deles Ali no baú Tem também Tem também Essas pedras Como se fosse um portal Ai, deixa eu passar aqui Por trás Pra eles não Não me verem Ai, Loppers Loppers Eles vão ver Eu com as coisas do seu Zé E vão brigar comigo Mas se bem que eles já terminaram o mundo Né? Não tem problema Já não vão mais gravar pro mundo Por que que eles estão fazendo aqui? Ai, eles estão vigiando Eles estão pegando a mudança dele Ai, que triste Ai, eu não imaginei Que tudo isso ia acabar assim Eu não sei O que tá acontecendo Eu vou embora Eu vou embora Porque eu fiquei muito triste Eu vou levar a minha mudança Enquanto Enquanto eu posso ainda Ai Não, 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 não Corre, Maria Vai pra casa Antes que eles venham atrás de mim E briga comigo E manda eu devolver Toda a minha mudança Deixa eu ver Olha só Eu consegui tudo Tudo E é, galera Eu acho que Este vai ser definitivamente O meu último vídeo Aqui no mundo Loppers e Rafael Eu não irei mais voltar aqui Pois não tem mais nada aqui Está tudo destruído E a minha casa também Seria próxima A ser destruído E eu vou Embora Pra minha outra casa Na minha outra cidade Mas não Continue assistindo Ainda que vai ter muito vídeo meu lá Só não aqui no mundo Loppers e Rafael Eu espero Que O mundo volte Algum dia Que eu vou sentir Muitas saudades Do mundo Loppers e Rafael Não, não, não E não Tchau Muitas saudades Tchau Muitas saudades E aí E aí E aí Muitas saudades